No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras do campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Criminosos explodiram na madrugada desta quinta-feira, 31 de agosto, uma agência do Banrisul no município de Amaral, Ferrador. Conforme informações do site Blog do Juarez, o arrombamento ocorreu por volta das duas horas da manhã. Uma pessoa foi mantida refém pelos criminosos, mas foi liberada após o grupo fugir. Um dos caixas eletrônicos do banco apresentava sinais de corte realizado por Maçarico. A Brigada Militar não informou a quantia levada pelos criminosos. Conforme informações da Brigada Militar que atendeu a ocorrência, quatro homens em dois veículos participaram da ação. Os criminosos fugiram por uma estrada vicinal em direção à Encruzilhada do Sul. A Brigada Militar realizou buscas na região com a ajuda de policiais de cinco municípios, mas até o momento ninguém foi preso.